Música Boa noite a todos Hoje 25 de junho de 2019 Nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns E nós estamos estudando as dissertações espíritas Hoje nós iremos estudar uma mensagem psicografada pelo Espírito Joana Dark É a mensagem de número 12 Vamos fazer a nossa prece de abertura Agradecermos a Jesus por mais essa oportunidade que ele nos dá Divino amigo Jesus Amor de nossa vida É com o coração tomado de alegria Esse encontro contigo Através do estudo espírita Em particular a obra O Livro dos Médiuns Iremos hoje Senhor Estudar a mensagem de Joana Dark Falando Do compromisso e da responsabilidade do médium Mas que nós possamos Divino amigo Entender Que todos nós De uma forma direta ou indireta Somos também médicos Que os bons espíritos Os teus mensageiros Que trabalham em teu nome Possam nos inspirar Nos ajudar no trabalho Porque tudo que realizamos Realizamos por ti E em teu nome Graça te damos E que o Senhor possa Nos abençoar Muito obrigada Amor de nossa vida Vamos lá então Vamos estudar um pouquinho De Joana Nossa querida amiga Maria Luisa Trouxe uma biografia De Joana Dark Vamos ouvir Joana Dark Ficou denominada A Donzela de Orléans E também conhecida Como Joana Dark A Rua e Vam É uma heroína francesa Que nasceu em Dom Rémi Na região da Lorena Na França No ano de 1412 Camponesa, modesta E analfabeta Foi também uma chefe militar Da guerra dos 100 anos Joana foi morta Em 30 de maio de 1431 Com apenas 19 anos A cerimônia de execução Aconteceu na praça Do Mercado Velho Às 9 horas Em Juan Entrou vestida de branco Na praça cheia de gente Foi colocada na plataforma Montada para sua execução Após lerem o seu veredito Joana foi queimada viva Suas cinzas foram jogadas No Rio Sena Para que não se tornassem Objeto de veneração pública Era assim o fim Da heroína francesa Da guerra dos 100 anos Reabilitada 25 anos Após a sua morte Pelo Papa Calixto III Em 1456 Foi por considerar O seu processo inválido Foi canonizada em 1920 Pelo Papa Bento XV Tornando-se santa Da igreja católica E padroeira da França Joana Dark Então vamos ver a mensagem Que ela nos traz Mensagem de número 12 Deus me encarregou De desempenhar uma missão Junto dos crentes A quem ele Deus Favorece com o dom Da mediunidade Quanto mais graça recebem do Altíssimo Mais perigos eles correm E esses perigos são tanto maiores Quando se originam dos próprios favores Que Deus lhes concede Que favores são esses? As faculdades De que gozam Os médios Lhes atraem Os elogios Dos homens Então olha só A Joana Dark Ela coloca aqui A mediunidade A faculdade Mediúnica Ela coloca aqui Como se fosse Uma graça Do pai Por que? Um dos maiores Empecilhos Para o espírito Que está encarnado É ele deixar de se sentir espírito Por estar bitolado A vida física Orgânica E passar a se sentir Muito mais Um ser orgânico Do que um ser espiritual Então ele acaba vivendo Uma vida Muito no horizontal A busca dele Incessante É pelas conquistas E pelos gozos Então ele tem uma tendência Muito grande A se distanciar Da sua essência E por que uma graça? Um médio A todo momento É uma porta Reganhada Uma janela Reganhada Avisando Ei O mundo espiritual Existe Tu não Estás só Os espíritos Estão aptos A falarem contigo A qualquer momento E tu também És um espírito Então A mediunidade Ostensiva Ela está A todo momento Fazendo com que o outro Preste atenção Na sua realidade espiritual Enquanto nós Não Nós estamos aprisionados Em um mundo horizontal Então a gente Não tem noção Que está em torno De nós Um médio Ele entra Em determinados lugares Ele sabe Ele vê Se está recebendo Influência Ele vê Ele percebe Então a própria Então é um recurso Muito grande Que ele tem Porque ele está Vendo Mesmo vendo Vai cair Por isso é que Ela colocou Como uma Graça Quanto mais Graça Recebem Do Altíssimo Mais perigos Eles correm E esses perigos São tanto Maiores Quando se Originam Dos próprios Favores Que Deus Lhes concede Porque Deus concedendo Porque ele diz Deus Porque a mediunidade Ela é uma Predisposição Orgânica Ela está Erradicada No organismo Então a Programação Divina Foi feita Pela misericórdia Divina E a quem De certa forma Muito é dado Por exemplo Se eu pego Uma pessoa Que não tem Absolutamente Nenhuma Mediunidade Ostensiva E que está Sob influência E eu pego Uma outra Pessoa Que tem Uma mediunidade Ostensiva Que vê Inclusive Os espíritos E está Sobre uma Influência Qual dos Dois Terá Uma responsabilidade Maior O que não Vê Ou o que vê O que vê Ele está Vindo O outro Não Ainda fica Na dúvida Mas será Que existe Mas quem está Vendo Está vendo Então a responsabilidade Dele é muito Maior O compromisso Dele é muito Maior E se o papai Concedeu A gente tem que Lembrar sempre De uma coisa Espírito superior Ele não usa Eu Só usa Nós Então quando Dá uma Faculdade Não é para Servir a pessoa É para a pessoa Tomar jeito E servir a humanidade Porque a lição Que nós viemos Aprender aqui Na terra Foi amai-vos Uns aos outros Só isso Essa é a lição Nós reencarnamos E estamos reencarnando Há milênios Só para Aprendermos Amai-vos Uns aos outros Beleza Beleza Então se eu Venho com todo Esse recurso Mediúnico E não Utilizo Para auxiliar Eu também Serei bem Responsável Então quando O papai Dá esse Recurso Não é para A criatura Usar Seu bel Prazer É para É para a criatura Utilizar No coletivo Então Nós aqui Estamos falando De um médium Ostensivo Mas se nós Perguntarmos Até que ponto Os espíritos Influenciam Em nossa vida Os espíritos Vão responder Muito mais Do que tu Possas imaginar Quase sempre São eles Que vos dirigem Então quer dizer Que o médico É um médium O professor É um médium O químico É um médium O filósofo É um médium Isso vai embora Então todos nós Recebemos influências Boas ou ruins Aí vai depender De com quem Eu estou Vinculado Então quando A gente chega A uma maturidade Espiritual Que a gente Passa a ter Consciência Que somos O mero instrumento Quantas vezes Nós conseguimos Realizar Vamos dizer Que eu seja Uma médica Eu consigo Realizar um trabalho Maravilhoso Uma cirurgia Que eu consigo Salvar Se essa criatura Tiver um pouco De lucidez Ela não vai Trazer o mérito A ela Ela vai dizer Eu estudei Mas na hora Eu tive uma inspiração Muito grande E tomei esse caminho Então o mérito Logo não é mesmo Porque ninguém Está só Então à medida Que nós vamos Tendo consciência Desse contato Com a espiritualidade A gente passa Realmente Deixar de usar O eu E passamos A utilizar O nós Nós operamos Nós ensinamos Nós palestramos Nós cozinhamos Por que não Queria entrar Só E logo Não aceitamos Elogios E a probabilidade De queda É bem pouco Vamos lá As faculdades De que gozam Os médios Lhes atraem Os elogios Dos homens E se tem E se tem Para dançar Para dançar Para dançar Aí desce Você foi a que Dançou Mais linda Você era Mais linda Você era O menininho Mais lindo Continua Nesse ritmo Depois Depois não Reclama Do que Em mim Tem que sentir Fátima Tu foi Excelente Tu abafou Acabou com todo mundo A melhor palestra Foi a tua Entendeu? Percebeu a diferença? Como a Fátima É o espírito Da terceira ordem Que é o nosso caso A probabilidade De queda Da Fátima É enorme Por quê? Porque o elogio Vai mexer Com um dragão Que existe Dentro de nós Chamado Vaidade Acompanhado De um dragão Chamado Orgulho As faculdades De quem gozam Os médios Lhes atraem Os elogios Dos homens As felicitações As adulações Eis para eles O perigo Felicitações E olha gente Eu costumo falar Que todo trabalhador espírita Quando ele senta aqui Quando ele sobe No púlpito Ele é o médio E a gente não faz Um movimento De incentivo A gente faz Um movimento De paparicar De bajular Bajulação Sabe? Elogios demais Aí depois o povo Fica pedante A gente não sabe por quê É responsabilidade nossa Aquele monte De gente Correndo atrás Autógrafo Eu fico horrorizada De ver isso Uma fila Quilométrica E a gente Com essa mania De idolatrar Pessoas As felicitações As adulações Eis para eles O perigo Então Que a gente possa aprender Que a gente possa Auxiliar o outro Contribuir com o outro Incentivando Mas não vomitando Elogios Por quê? Porque a humanidade Terrena Ainda não está pronta Ainda não está pronta Para isso Então E isso começa Inclusive para os seus Tá? Lembra? Eu vou incentivar Meu filho Mas não vou Bajular Esquecem Rapidamente A incapacidade Primitiva Que eles deviam Estar sempre Presente A lembrança O que ela está querendo dizer Lembra sempre Quando nós vamos estudar Estevam Quando nós vamos estudar Paulo Quando nós vamos estudar Os grandes Martes do cristianismo Toda e qualquer cura Que eles realizavam Eles diziam Que a graça Era recebida Era de quem? Deus Deus Então é essa capacidade Da criatura entender Que nós somos criaturas Ainda que não temos Capacidade Então se acontece É com a permissão do pai É com a assistência do pai É com o auxílio do pai É com a inspiração Da espiritualidade superior Às vezes a gente faz palestra A gente sai E o povo Entra por aqui Sai por aqui Por quê? Porque a palestra Nada mais é A gente só é um microfone Todo o material É da espiritualidade E da doutrina espírita Eu não tenho mérito nenhum Tenho que aprender Com o que faço Para ver se eu me torno Um ser humano melhor E aí a minha responsabilidade Passa a ser muito maior Não dá para servir A dois cemunhos Esquecem rapidamente A incapacidade primitiva Que eles deviam estar Sempre presentes À lembrança Fazer mais O que só devem a Deus Atribui no seu próprio mérito Fui eu que fiz Fui eu que curei Fui eu que resolvi Eu gosto muito dessa história contada Pela fila do Peixotinho Alcione Eu acho que é Alcione mesmo O nome dela É Alcione É sem acento E ela conta Está no Youtube Esse vídeo Ela conta o quê? Que o pai dela Que o Peixotinho Era médium de cura Também Além de materialização O espírito O espírito Sheila Trabalhava muito com ele E um amigo Que estava com uma filha Bem adoecida Ele estava no Rio Esse casal Estava Se não me falha a memória Em Fortaleza Então ele solicitou Que Peixotinho fosse até lá Porque a filha dele Estava desenganada Peixotinho foi Ele deu a passagem Peixotinho foi até lá Fez oração Aplicou o passe E a moça se recuperou Foi se recuperando Até a moça Estar 100% recuperada Bem, a moça Estava 100% recuperada Peixotinho estaria voltando Que é outro ponto Que a gente tem que entender Quanto mais bom senso Espiritual Menos pedido Para Deus Senhor Se o senhor achar Que eu devo curar Me cura Se o senhor achar Que eu devo ficar doente Que eu fique Eu lhe solicito Apenas sabedoria Para aceitar Os teus desejos Porque a gente fica Pedindo, pedindo, pedindo Pedindo a cura A cura vem E a gente se enrola todo Então A jovem foi atendida Aí você vai dizer Mas Conceição E Deus Gente Jesus diz Pedi e obterei Batei a porta Visserá aberta A gente não tem O nível arbítrio? A gente tem Tanto a gente pede Pede, pede Que a vez A misericórdia divina Atende Agora ela diz Assuma as consequências Porque você está Dizendo assim Olha, eu sei mais Do que o senhor O senhor está errado Eu estou certo Então ele Já com a passagem De volta Para voltar Para a cidade De origem dele Rio de Janeiro Lá em Macaé E aí O pai dessa moça Foi até o hotel E disse assim Venha cá na janela Venha ver o seu presente E ele olhou E não via nada Disse Mas o que que é? Está ali Era um carro Sério Está aqui a chave O senhor olhou para ele E disse assim Você está muito feliz Porque a sua filha Foi curada Muito Muito feliz Então não tire Essa alegria De outros pais Devolver a chave Olha a consciência Desse Porque aquilo Dali Seria um pagamento E se tem Alguém Que necessita Que você necessita Ser grato Não é a Peixotinho É a quem? A Deus Peixotinho Foi um instrumento E que bom Que ele Se predispôs A ser Porque se ele Não fosse Outro seria Que bom Que ele Pôde aproveitar Esse momento Para ele Dar um processo De evolução Então o mérito Não é do Peixotinho Quem realizou O trabalho Foi Deus Peixotinho Foi o canal E eles sempre Se colocam Nessa condição Então o que Acaba com qualquer Médio É vaidade E orgulho O médio Faz até aquela cara De médio Eu estou sentindo Um negócio Davi dá vontade De vomitar Porque não é assim Que a coisa funciona Não é assim Então ele disse Não tire De outros pais Essa alegria E devolveu Então além de tudo Cuidado com os presentes Então o mérito É de Deus Ele quis Fui apenas O canal E o médio Lúcio Pergunta Ver se Chico Aceitava qualquer Elogio Presta atenção Chico Você disse Eu sou um capim Vem um animal Come Nasceu outro capim O cidadão Chegou Ai Chico Eu fiz uma regressão De memória Eu fui Não sei quem Do imperador Não sei o que E tu Chico Eu Eu era a pulga Do leão E era dele Mesmo isso Não era Mediocridade não É porque ele tinha Consciência E ciência De que para ele Chegar A ser um espírito Crítico Ainda falta muito Então ele se coloca Numa situação pequena É consciência Você está entendendo? Então como esses espíritos Já conhecem um Cristo Ele percebe o quanto Ele está longe ainda O quanto ele é pequeno Mas a lucidez é essa Os livros Os livros não são meus Os livros não são meus E nunca se envaideceu disso Por isso é que ele foi Até os seus 90 anos Cumprindo a sua missão Porque ele nunca Nunca se tornou vaidoso Se você for ao Uberaba Perguntar Aquelas senhoras idosas Que conheceram Chico Eu vi isso De algumas idosas E ela dizia assim Chico nos recebia E eu tenho um DVD Só com entrevista De pessoas que conviveram com ele E a informação é a mesma Chico tratava Todas as pessoas Sem diferença E ele tinha o poder De fazer com que a gente Se sentisse uma pessoa Muito importante Porque ele nos recebia Com tanta alegria Que a gente parecia Até que era importante Não tinha essa Essa preferência Atendia a todos Com o mesmo carinho Então é isso Que nos falta Então a Joana Dar Que está trazendo Nessa mensagem Que o maior perigo Para a mediunidade Para a queda O perigo Escolha o perigo Se chama o que? Orgulho E vaidade Continua Joana assim Fazem mais O que só devem a Deus Atribuem-no A seu próprio mérito O que acontece então? Os espíritos bons Os abandonam Abandonam Ele vai deixar De ser médium? Não Mas que tipo De espíritos Irão Auxiliá-lo? Então Eu não tenho Que me preocupar Se a minha mediunidade Vai embora ou não O que nós temos Que nos preocuparmos É De quem E para quem Eu estou sendo instrumento Que tipo de espíritos Estão utilizando A nossa faculdade Mediuna E como é que eu vou saber Conduta moral Porque a gente Atrai O que é E como dizem Os espíritos Deus Não fala Por boca suja Então Conduta moral Os espíritos bons Os abandonam Eles se tornam Joguete Dos maus E ficam Sem bússola Para se guiar Sem rumo Perdeu Quanto mais Se tornam Capazes Mais são Impelidos A se atribuírem Um mérito Que não Ves pertence Até que Deus os puna Esse Deus Punir Não imagina Um homem Barbado De cajado Punindo Esse Deus Pune Ele está falando De uma lei Chamada Ação E reação Lei Essa criada Por Deus Nosso Pai E todos Nós estamos Submetidos A essa lei Temos o livre Arbítrio Temos Onde está O nosso livre Arbítrio Escolher Entre o bem E o mal A consequência Não escolho É resultado Vou estar Submetido A essa Então O livre Arbítrio Está em escolher Mas a lei Da ação E reação Essa eu não tenho Como escolher Eu não quero Me submeter Não Você está Mergulhado Na lei Da ação E reação Plantou Colheu Bateu Levou Aqui é Olho por olho E dente por dente Quem com ferro Fere Com ferro Será ferido Tudo que nós Fazemos De errado Vai voltar Para a gente Não escapa Nada É por isso Que a gente diz O espírita Consciente Ele quer fazer Tudo redondo Tudo ele quer fazer Redondo O espírita Consciente O verdadeiro Espírita Foge De qualquer Coisa errada Um mérito Que não despertence Até que Deus Os puna Afinal Retirando-lhes Uma faculdade Que Desde então Somente Lhes pode Ser Fatal Por que Que a misericórdia Divina Vai permitir Que a criatura Utilize a mediunidade Se ela está Só se enrolando No pinga-fogo É perguntado Para Chico Chico Sendo o Espírito Superior Ele jamais Faz crítica A alguém Jamais Principalmente Em público Então Então foi perguntado Por que Que grandes Médiuns De efeito Físico De cura Morreram De forma Muito drástica E citaram O caso Zéreigó E ele Não tocou No nome Zéreigó Veja Pinga-fogo Vocês tem que ver Pinga-fogo Tem que assistir A gente É uma entrevista Direta Do Chico Foi o maior Record de audiência O pinga-fogo Foram dois Pinga-fogo No ano De 71 Teve um Em junho Julho E outro Em dezembro E aí É perguntado Ele diz Olha o Chico Dá essa resposta Se algum dia Ele não usou O nome Zéreigó Se algum dia Eu utilizar A mediunidade E eu venha Atrapalhar Os designos De Deus É preferível Que ele Me tire Por uma morte Súbita Por um acidente Até que Permanecer E não vir A contribuir Com o trabalho Divino Com a programação Divino Então o que ele Quer dizer Que há uma probabilidade De médios Porque você vê Porque se você Nasceu com a faculdade O papai só dá Fardo Vou usar o termo Fardo Só dá um fardo Que a gente possa carregar E se ele nos deu Um compromisso Com a mediunidade Nós temos capacidade Nunca o papai Dá um trabalho Que a gente não possa fazer Nunca Se ele dá Está dentro Das nossas forças Então a criatura Vem com a programação De ser médico E tem uma faculdade Maravilhosa Chega aqui Ela começa a se sentir Deus Ela começa a realizar Aí começam As paparicações Começa Os presentes Eu começo A ter preferências Eu começo A querer atender As pessoas Da alta sociedade E aí começa O jogo De interesses Então ou seja Eu estou Me enrolando Toda Aí o papai Por um movimento De amor Se eu vou tirar Conceição Ele puxa assim Pela cabecinha Eu vou tirar Conceição Antes que ela se enrole Mais ainda E aí vem Uma morte súbita Um acidente Ou coisa Aparecida Então Mediunidade Principalmente De cura Principalmente De cura Raramente O médium Não se enrola Porque as pessoas Passam A tratá-las Como Deus E o médium Acaba se sentindo Deus E a vaidade O orgulho Acaba fazendo Com que essa pessoa Caia E caia Feio E o mais interessante É quando desencarna Porque é isso que eu acho interessante A gente vai fazendo As coisas erradas E não para Para pensar Que nós vamos Ter que desencarnar Nós vamos Passar pela desencarnação Nós vamos Voltar ao mundo espiritual E nós vamos Estar frente a frente Com a nossa própria consciência E teremos que prestar Conta dos nossos atos Todos Do menor Ao maior Continua Joana Dark Nunca me cansarei De recomendar Que vos confieis Ao vosso anjo Da guarda Para que vos ajude A estar sempre Vigilantes Contra o vosso Mais cruel Inimigo Que é o orgulho Olha qual ela coloca O mais cruel Inimigo O orgulho Lembrai-vos bem Vós que tendes Aventura Alegria De ser De ser intérpretes Entre os espíritos E os homens De que Sem o amparo Do nosso divino Mestre Sereis Severamente Punidos Porque Fortes Mais Favorecidos Então quando ele Coloca assim Lembrai-vos Bem Vós que tendes Aventura De ser intérprete Entre os espíritos E os homens De que Sem o amparo Do nosso divino Mestre Sereis Severamente Punidos Se o trabalho Não for Com o nosso Senhor Jesus Que é um trabalho De amor Um trabalho Sem absolutamente Nenhum interesse Um trabalho Que a criatura Não se vaidece Absolutamente nada Eu costumo dizer Trabalhador espírita Ele não tem que Se destacar Ele tem que amar Eu não tenho que Dar com o crachazinho Trabalhador Trabalhador Porque isso já é vaidade Nós temos que ser iguais O que tem que Distinguir um trabalhador Espírita É a alma É o carinho É a recepção Amorosa É o olhar Dessa alma Que você vê um coração E você vai lá E diz Posso te ajudar E perceba Que tu não Estás bem Nós não Devemos Nos igualar Aos homens Da terra Profissionalmente Dentro da casa Espírita Não é empresa Não é empresa É uma casa Do Cristo Casa Não é empresa Casa É casa Lembrai-vos Ajudar Ajudar Os médios A se manterem Atentos Contra O perigo Que eu os faria Naufragar Qual é o perigo Que pode fazer Com que o médio Venha naufragar Ficou claro isso? Então eu tenho que estar Sempre me perguntando Se eu não estou Me envaidecendo No trabalho Espírita Eu tenho um médio O médio vaidoso Você conhece o médio vaidoso? O passista vaidoso Ele vai Parece o Espírito superior Pelo corredor Aí ele chega na sala Olha pra todo mundo Com superioridade Aí faz aquela cara e boca Assim Parece assim Que ele É o próprio Deus Ele aplicando o passe Todo ritual Saramalego Simplicidade No olhar E nos meus gestos Da mesma forma O dirigente É simples Jesus sentava Na beira da pedra E falava Numa linguagem Que todos pudessem O dirigente Pode ficar com a partinha Todo exibido Pelo corredor Já no Espírito superior Vaidade E por aí se vai Certo? Espero que esta comunicação Produza frutos E desejo que ela possa Ajudar os médios A se manterem Atentos Contra o perigo Que eu os faria naufragar Esse perigo Estou substituindo a palavra Escolho Por perigo Que aí todo mundo entende Esse perigo Eu já o disse É o orgulho Acabou Perguntas Esse é o momento Nenhuma A senhora disse Que quando A gente Tudo isso É que o Espírito Não pode retroagir Ele foi Iniciado O processo Ele é Insábio Para não Para que ele Não piore Não é? No caso Por exemplo Do irmão de Deus Será que ele está Tendo uma chance De se arrepender O Espírito O Espírito Ele não Regride Como é que é isso Tia? Como é que é isso? As pessoas dizem assim Ah, os Espíritos Vão ser exilados Vão sair daqui Vão para o planeta Primitivo Aí as pessoas falam Vão regredir? Então primeiro Vamos entender O que seria isso Gente Diz o nosso Emmanuel No livro Consolador Que uma virtude Conquistada Jamais Ela é Imorredora Uma virtude Conquistada Ela nunca Morre Nunca morre Então Se eu vier A cair Não é porque eu perdia Que eu não tinha Eu nunca tive Porque uma virtude Ela é Imorredora Eu estou passando Por uma prova E tirei zero Se eu soubesse Eu tinha tirado dez Mas era uma prova E eu não quis estudar Com a prova Eu não quis fazer O sacrifício De me Sacrificar Estudando Vou usar essa metáfora Para na hora da prova Eu tirar um dez Então o que eu fiz? Fechei os livros E fui gozar a vida Realizar a minha Boa E mera Mesquinha Vontade E aí Tirei zero Então se eu alcancei Uma virtude Se eu tenho Essa virtude Diz o nosso Emmanuel É imorredor Ou seja Nunca Morre Se eu vim A falir É porque eu não tinha Essa virtude Eu apenas tirei Um zero Na prova No processo De sair Um espírito De um planeta E foi exilado Para um outro planeta Esse planeta Que ele está Já tem computação Informática Micro Tem uma série de coisas Para o planeta Que ele vai Intelectualmente Está bem atrasado Não tem chapinha Não Nem sera quente Para depilar Vai ficar horrorosa Nem botox Para estar Susprendendo aqui Vai ficar toda Enquilhada mesmo Mas em compensação A nível moral Eu carrego Paixões Tão perversas Que aquele grupo Lá não tem Talvez lá Naquele grupo Não tenha Ninguém Que estupre Uma mulher Mas daqui Vai quem faça isso Até com criança Entendeu? Então a nível moral Pode estar até pior Porque esse grupo Aqui tem malícias Paixões perversas O de lá Não tem Por isso é que Esse grupo Vai Tenta Faz o movimento Da intelectualidade E acaba dominando Foi o que nós vivemos Na nossa terra Quer dominar Quer mandar Porque a gente adora mandar A gente quer dominar A gente quer ser o dom Porque a gente tem Uma tendência Muito grande De querer oprimir O outro O quem não sabe Ou o quem não tem força Ou quem não tem poder Ficou claro? Então se tirou zero É porque não tinha virtude Teve a oportunidade Foi o que a Joana Acabou de falar Teve uma grande oportunidade Mas se enrolou tudo E lembra sempre disso Mediunidade Não quer dizer Versos espiritismo Eu posso ser médio E não ser espírita Cura 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 corpo físico Não é espiritismo Fazer centro espírita Para curar corpo Isso não é espiritismo O espiritismo É uma doutrina Filosófica Científica Religiosa A gente vem Para estudar Se tivermos mérito É feito cirurgia E você sentado Ninguém precisa nem saber Porque Deus Trabalha no silêncio Agora abrir centro espírita Para cura Não tem problema nenhum Pode ser A gente só tem que entender Na nossa cachola Que isso não é espiritismo É espiritualismo É espiritualismo Entendeu? É essa confusão Que fizeram Que o nosso irmão É espírita Não é A conduta Não é espírita Igual a ele Tem um monte Agora o pior É a criatura Abrir instituição E rotular De espiritismo E não é Não é O espiritismo Não veio para curar corpo Ele veio para curar alma Aí você vai dizer E Jesus Jesus vai dizer assim Eu faço isso Para cumprir Cumprir As profecias E para que de certa forma Ou identificasse como Messias Mas Lázaro morreu Todo mundo que ele curou Morreu A mediunidade é neutra Seria a próxima mensagem Quem dá as características A mediunidade Moral É o médium Então A mediunidade é neutra Quem eu vou atrair Para trabalhar comigo No mundo espiritual Vai estar de comum acordo Com a minha condução Psíquica, emocional E moral Ficou claro isso? Foi bom o nosso estudo? Bom Então Agradecemos ao nosso Senhor Jesus E até o nosso próximo encontro Se Deus assim nos permitir Obrigado Obrigado.